Boa noite a todos aí, ó O Campina que eu Tô criando a papinha aí, ó Tá comendo sozinho, ó Bem mansinho, ó No meu dedo aqui, ó Quando me vê quer Ficar no dedo Mancinho Tô gravando esse vídeo aí de madrugada Tá meio com sono Mas quando me vê Fica batendo fogo, ó Ele já tá comendo só Não sei se é macho ou fêmea Tá bem mansinho, ó De dedo mesmo Aí, ó Em cima do meu dedo Ele ficou batendo fogo assim, ó Fui criado de novinho Na papinha Ele já tá comendo sozinho Galo de Campina Muito bonitinho Só querendo assim de novo Ele fica bem mansinho, pessoal Se for macho Aí dá bom, né Que eu tenho Dois aqui pra ensinar ele Esse Campina Tá cantando bem Mas basta me ver Que ele fica Olha Fica brincando, ó Ele já tá batendo fogo Quando ele vê Fica batendo fogo dentro da gaiola Já tá começando A querer pintar a cabeça dele De vermelho Bem novinho Ainda tá de preto Passa pra marrom Ó Ó Ainda tem parte preta De marrom Passa pra vermelho Passa pra vermelho Pode me ver Que fica querendo subir No meu dedo Vou deixar ele na gaiola Que ele já tá comendo bem Bem novinho Bem novinho Pena marrom Ainda Isso aqui é Reficaz em verde Bem mansinho Galo de Campina Vamos batendo fogo Olha aí Batendo fogo Quando me vê Fica assim Batendo fogo Dentro da gaiola Bem novinho Mas já é fogoso Não sai do meu dedo Geralmente os Campinas São muito bravos Nascidos no mato Mesmo de cativeiro Que é criado só Assim Eles são muito bravos Pra amassar Demora muito E às vezes nem é manso Criado novinho Assim Ele fica bem mansinho Isso aqui foi criado Na papinha Desde novinho Ó Como tá mansinho O bico O bico O bico Tá ainda Preto Já tá ficando Branco O bico dele Debaixo Posso A cabeça dele Aqui Me acha bom É isso aí pessoal Vão se inscrever No canal Aí Viu Compartilha o vídeo Dê um joinha E um like Pra poder Ajudar o canal E compartilha o vídeo Com seus amigos Aí Viu Os grupos De whatsapp Viu E Quem não é inscrito Se inscreva no canal Aí Pra ajudar Dê uma força Pro canal Aí Viu Aqui é o canal De pássaros Híbridos E mutações Gosto muito De pentagol Também de outras aves Né Como aqui Postando pra vocês Aqui Um galho de campina Criado de novinho Não tô dando mais papinha A ele Já tá comendo Só Quando me vê Ele fica Batendo fogo Já Aí Ó Tô gravando Esse vídeo Aqui de madrugada Tá meio Com sono Mas quando me viu Ficou doidinho Na gaiola Batendo fogo Aí Ó É lindo E vai ficar Muito bonito Tá com a cabecinha Marrom ainda Olha aí Pessoal Olha Batendo fogo Olha aí Quando ele me vê Na gaiola Ele fica desse jeito Aí eu tiro ele Com um pedaço No dedo Ele não quer sair Mais de jeito nenhum Não quer ficar No meu dedo Direto Olha aí Olha aí Olha aí Ainda querendo comida Novinha Novinha ainda Mas ele já tá comendo Só já Não perde a Mania de querer Pedir comida Cabecinha já tá saindo Embaixo Na gola Uns vermelhinhos Aí Tá de marrom Vai mudar Pra vermelho Quando ele tiver Quando ele tiver Bem vermelhinho A cabeça Aí Pessoal Eu vou postar Novamente Aí Pra vocês Verem Como ele ficou Viu Tá bem Mansinho O bico O bico Preto ainda Mas tá Ficando branco Embaixo Tá ficando branco O bico dele Muito bonitinho Aí Ó Se inscreva No canal Aí Pra ajudar O canal Aumentar Um Descrito Pra gente Poder postar Novos vídeos Aí Pra vocês As novidades Vão chegando Aí Pessoal Nós vamos Postando Aí Pra vocês Ó Um galo De campina Bem novinho Ó Criado De novo Na papinha Ele já Tá comendo Sol Já E novinho Já é fogoso Bate fogo Direto Já Essa aí Boa noite A todos Aí Viu Compartilha O vídeo Com seus Amigos Viu Dê um Joinha Dê um Like Quando ele Estiver Bem Ele tá Assim Pessoal Que eu tô Gravando Esse vídeo De madrugada Tá meio Com sono Mas quando ele Estiver Bem Vermelhar A cabeça Aí Dele Eu vou Postar ele Novamente Aí pra vocês Como ficou Imensão Mudar a pena Esse marrom Fica todo Vermelho Eu tirei Ele da gaiola Porque eu Cheguei Aqui Agora do trabalho Ele ficou Batendo fogo Pra mim Eu tirei um pouquinho Pra passar um pedacinho Com ele na mão Mas eu vou guardar ele Pra ele dormir Já tá com sono Mas quando só Batei no meu dedo Não quer sair Mais de jeito nenhum Calo de campo Criado na papinha Criado na papinha Boa noite a todos Aí Viu